Música O goleiro André Deco tenta enfiar a bola no fundo, vem pra dominar o time do Santo André, Xarapinho, golaço! Goool! Laço de Xarapinho! Dois cascavão, já sábado, olha o gol! Gandinho! Gol! Mascavel! Escanteio cobrado, toque de cabeça de novo Rafa, vem pro contra-ataque o Marreco! Gol! É do Marreco! Gol! Praia tentando aumentar o placar nesse finalzinho de primeiro tempo, Cabriolvão na bancada, que golaço! Gol! Gol! Laço, golaço, 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 golaço do Praia! Fogo ao vivo pra você, recuperação de bola da equipe do Cascavel, que vem pro ataque, velocidade, que lindo drible! Vai pintar um golaço! Laço, golaço, golaço, golaço do Cascavel! Gol! 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 Obrigado.